Hello, segundo ano! Are you ok? Yes! Let's go to page 982, 92. Olha lá no alto. She is wearing a scarf. Ela está usando um cachecol. Na foto de baixo, nós temos 4 pictures, 4 fotos de 4 crianças iguais, que estão usando lá a Bini, que é o chapéuzinho, está usando um dress, um vestido, está usando o coach, um casaquinho e tudo mais. Aí ele vai descrever uma dessas 4 girls e vocês vão marcar um X na correta. Ok? Let's go! Deixa eu subir aqui um pouquinho. She is wearing a purple scarf and a black beanie. Her dress is blue and her boots are black. Her coat is brown and her eyes are blue. Ok. If you don't understand, you listen again. Alright? Let's go here. Oh! It's a hot day. Está um dia quente. Olha só, nós temos aqui uma girl, mas ela está incompleta, não é mesmo? Está faltando pintar aqui os eyes dela, os olhos e o hair também. Aí ele vai descrever a color dos eyes e a color do hair. E vai descrever a roupinha que ela está usando. Let's go! Just a moment. 32. Track 32, unit 6. It's a hot day. Listen and learn. Listen, color and draw. Look, it is hot and sunny. The girl is wearing flip-flops, a skirt and a t-shirt. Her eyes are green and her hair is red and long. Ok. Depois que vocês colorirem os eyes, os olhos e o hair, vocês têm um outro espaço aqui do lado. Eu vou sugerir para que vocês desenhem um cold weather, um tempo frio. Porque aqui está um hot weather, né? Um hot day. Aqui vocês vão fazer um cold day, um dia frio. Alright? Depois, let's go to... The next page. Esse aqui é uma activity de game. It's not necessary. Let's go here. Homework. Complete the sequence. Olha o que vocês têm aqui, ó. Vocês têm dress, skirt, flip-flop, dress, skirt, flip-flop. Ok? Depois aqui, ó. Sandals, flip-flop. Sandals, flip-flop. Sandals. Vocês vão fazer o desenhinho. Ó. T-shirt, coat, gloves. T-shirt, coat, gloves. Depois aqui, ó. Shorts, biquíni. Shorts, biquíni. Shorts. Tem gente que enxergou na outra sala como pants, como calça. Vocês olhem aí e vejam o que vocês acham. Se é pants ou se é shorts. Ok? Muito bem. Depois aqui nós temos as palavrinhas, ó. Shorts, gloves, coats, boots, t-shirts, dress, skirt, cap, flip-flops, pants and beanie. Vocês vão colorir cada uma dessas coisas com as colors que estão aqui. Então, shorts, a luva, o casaco, bota, camiseta, vestido, saia, boné, chinelinho, calça e gorro. Ok? See you next class and goodbye. Bye! Bye!